Para estarem cada vez mais conectados com quem utiliza os seus serviços, representantes e autoridades de ouvidorias de instituições como os tribunais eleitorais, tribunais do trabalho e de justiça, se reuniram em Fortaleza para a realização do terceiro encontro nacional de ouvidores do Poder Judiciário. Eventos como esse são importantes pela oportunidade de comunicação, de coordenação, uma troca de ideias, de diálogo, de reflexão sobre esses importantes temas abordados durante o evento. É uma oportunidade para cada ouvidoria, cada tribunal, aprender com a boa experiência, boa prática, as boas políticas um do outro, criar uma rede de comunicação para que possa compartilhar ideias, enfrentar os desafios, porque no final a gente sabe é um esforço enorme para acertar, para aprimorar a atuação, a prestação jurisdicional. Com o tema O papel da justiça frente ao dinamismo e modernidade da sociedade brasileira, as palestras abordaram métodos para estreitar as relações com os usuários utilizando a tecnologia. Se tem redes sociais, vamos utilizá-las. Se tem telefone, vamos utilizá-lo. Se tem WhatsApp, que é uma comunicação moderna, vamos utilizá-los. Ou seja, a ouvidoria e o tribunal, respectivamente, ela tem que colocar todo esse aparato em favor do cidadão. Muitas das vezes, as pessoas não sabem o que falar para quem falar. Então, se a ouvidoria não estiver presente, se a ouvidoria não se mostrar para esse grande público, as pessoas vão continuar sem saber. No TRT da sétima região, foram 558 manifestações relatadas à ouvidoria em 2019. 46% delas eram dúvidas e consultas. Reclamações responderam por 36%. Pedidos de acesso à informação, denúncias, sugestões e elogios completam as ocorrências. Às vezes, os problemas estão bem assim na nossa frente e a gente não consegue enxergar. A administração do tribunal, às vezes, não consegue perceber que uma falta de placa, por exemplo, na entrada de um prédio pode significar uma má prestação de serviços. Você sempre se preocupa com o juiz que dê a sentença rápido e que dê uma sentença o tanto quanto que o processo seja rápido em si, celere, como a gente fala. Mas outras tantas coisas podem ser agregadas a essa principal função do juiz para que haja também essa interação com o cidadão. Mas se as vias de acesso até às ouvidorias têm aumentado, é preciso ter atenção a um tipo de público, os que possuem algum tipo de dificuldade de acessibilidade ou deficiências. A pessoa com deficiência, além de todos os seus direitos, tem direito também de acesso à justiça, de inclusão, de acessibilidade. Então, daí a importância, a ouvidoria receber as críticas, as sugestões, as reclamações para, no âmbito do tribunal, juntamente com as comissões de acessibilidade que todos os tribunais têm e têm que ter por conta da resolução 230 do CNJ, se possa atender, então, a essa demanda mais específica da população com deficiência. Colegas de vários estados compartilharam as boas práticas nas ouvidorias de diversas instituições diferentes e veio do Tocantins uma das melhores ideias para facilitar a vida do cidadão. Atualmente, nós estamos separados, divididos. Tem a ouvidoria do TRSRA, tem a ouvidoria do TRT, do Tribunal do Trabalho, tem a ouvidoria da Justiça Federal, a ouvidoria da Justiça Militar. E a gente justamente está querendo criar essa rede porque seria uma rede nacional de ouvidores do Poder Judiciário para a gente se reunir, trocar ideias, para trazer o que há de melhor, dando qualidade na prestação do serviço, da máquina pública ao jurisdicionado. Se ele se dirige à ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho e o tema que ele levou, a questão que ele levou não diz respeito ao TRT, Então, dali mesmo ele já faz a reclamação dele, interligado, já comunicando já para o sistema que qualquer ouvidoria facilita a vida do cidadão. É esse o objetivo.